Música Estamos de volta com mais Observatório E-Commerce Brasil e naquela sequência das entrevistas para celebrar os 20 anos do e-commerce por aqui. O último entrevistado foi o Quiroga e ele deixou um nome. O nome foi o do Flávio Jansen. Jansen, prazer te receber nessa série de entrevistas. Estou muito feliz com isso. Seja bem-vindo pra contar a tua parte nessa história. Obrigado, obrigado pelo convite. E até que eu já começar aqui vou contar, até parabéns aí pelo fórum. Muito obrigada. E vou contar uma coisa que é curiosa. A gente está falando dos 20 anos. Antes de submarino eu comecei na Mandic, que era um provedor... Era provedor da internet e antes foi BBS. Sim. E o Mandic fazia um encontro dos usuários da Mandic. E ele era um dos maiores BBS. E convidava, todo mundo podia ir num bar e tomar chope. Ele aproveitava até às vezes pra cobrar e receber dinheiro de clientes. E aí iam 400 pessoas. Então nos primórdios, o principal provedor podia convidar todo mundo 400 pessoas. O fórum e comércio, só profissional de internet, quantas pessoas passaram lá? 7.200. Então, você vê como é que... Só profissionais de comércio eletrônico. Só profissionais de comércio eletrônico. Naquela época você juntava os usuários. 400 no espaço só. Então já mudou bastante a vida. Cresceu o mercado. Jansen, o Quiroga, ele deixou uma pergunta pra você, que é... Eu falei, olha, vai ser uma pergunta pegadinha. A pergunta do Quiroga pra você é assim... Jansen, quanto é que você volta pro outro lado de cá do balcão do e-commerce? Quando é que você volta? Eu vi a pergunta, né? E vou contar um pouco da história até... Um pouco que ele fala como é que... Por que que, quer dizer, eu saí do comércio eletrônico, né? E a razão foi simples, né? A gente tinha passado por um processo bem longo e bem intenso, um submarino, né? Começou em 99, até chegar em 2006, que a gente fez a fusão com americanas.com, criando a B2W, né? Então, em 2007, eu falei, é uma boa oportunidade pra eu pegar um pouco de férias, né? Período mais tranquilo, fazendo sabático, né? Eu busquei inspiração em pessoas que já tinham feito antes. O próprio Quiroga. Ah, é? Olha isso, ele não contou. Outra pessoa que tinha feito bem interessante é o Paulo Velas, que tinha pego um ano viajando. Aí eu falei, ah, vou testar. O pessoal é mais inteligente do que eu, vou ver como é que é passar um período e ver como é que funciona. E eu resolvi fazer um pouco investimento, trabalhar em conselho, né? O que aconteceu? Eu acabei passando mais tempo do que o plano inicial. Sim. Alguns anos. E eu voltei pro meu vício de verdade, que é tecnologia. É que o vício da turma do lado de lá era sempre o varejo, sempre o e-commerce. É, sempre varejo, varejo. Eu fui parar no e-commerce por tecnologia, que é o que sempre me atraiu, continua me atraindo. Você tá no lugar certo hoje. É, eu voltei pra local web. Então, na verdade, eu voltei pro meu vício. Não consegui me afastar. Não conseguiu se afastar. Não tá tão longe, então, do teu balcão? Não tô tão longe. Mas o Quiroga tem a razão seguinte. Primeiro, ele tá fazendo um excelente trabalho lá na Senova, né? Parabéns. Eu tenho uma inveja positiva dele, né? Ah, é? De vez em quando é coceira pra voltar pro e-commerce. Eles vão ver o que ele tá fazendo lá, o que ele tá conseguindo criar. Eu falo, uh, dá uma certa coceira, né? Sim, sim, sim. Mas o meu vício é verdadeiro é tecnologia. Então, você tá no seu lugar, do teu lado do balcão. Tô no meu lugar, tô no meu lugar. Jansen, qual foi, assim, a visão, assim, que você tem do e-commerce lá atrás? Vamos falar um pouquinho do passado aqui e depois a gente vem pro futuro. Vamos nos situar. Quando você chegou pra poder assumir Submarino, não tinha esse nome? Não, não tinha, não tinha. A gente não tinha um nome. Como é que surgiu esse nome? Que hoje tá no imaginário de todo brasileiro e até fora do Brasil. É uma referência. O nome Submarino. Como é que você surgiu? Chegou nesse nome? Então, vamos lá. Vamos contar um pouco da história do nome. A Submarino começou em 99, né? Eu entrei como diretor de tecnologia, né? São seis fundadores, né? E a visão era muito que você podia criar uma empresa grande de varejo pelo comércio eletrônico. Falou, comércio eletrônico é o que vai acontecer, a gente pode criar uma empresa grande. E buscou um pouco de inspiração. Tinha a Amazon, né? E a gente viu que pra ser uma empresa grande de varejo, você precisaria ter... Não poderia ficar em uma categoria só. Então, já surgiu com a ideia que você teria que vender produtos de diferentes categorias. Então, a gente falou assim, não, tem que ter um nome que não seja associado a uma categoria, né? Que seja um nome que possa ser utilizado pra venda de mais outro produto. E também na internet, na época, você, o Google, tava começando. Então, as pessoas digitavam em cima o... Já buscamos a URL. Talvez a pessoa não saiba que pode fazer isso. No browser lá, você pode olhar www. E era como se fazia na época, né? Hoje, não. Hoje, não é tão importante. Então, você precisava ter um nome que pudesse divulgar, propagandear, né? Não tivesse associado a uma categoria e fosse fácil de escrever, digitar. E uma outra coisa que a gente imaginava fazer uma empresa que já fosse em vários países. Então, o nome também tinha que ser... Permitir usar a imagem de um país. Então, tinha algumas... A gente fez um trabalho mesmo, né? Falou, chamou uma empresa, pensou qual é o conceito. Escolheu o conceito de mar. Alguma coisa associada ao mar. Porque achou que era o conceito que daria mais. Ah, que era essa amplitude. Aí chegamos na parte real, prática, né? Vamos escolher um nome. E tinha que ser um nome que estivesse disponível. Podia ter que ter na FAPESP e lá você podia ter. Tinha que ter o combr e tinha que ter o ponto.com. Então, nessa parte a gente começou a ver que não era tão fácil, né? Então, até chegar no conceito, estava dando uma maravilha. Aí começamos a listar nome, lista nome, lista nome. E aí, tem nome que tinha disponível, a gente registrava, mas falou, não vai funcionar, né? Tinha um nome que ia funcionar maravilhosamente bem e a gente não conseguia achar o domínio. E aí, o submarino surgiu desse processo. Nome, nome, nome. Falou, não tentar submarino. E o que a gente descobriu? Descobriu que o submarino.com.br estava disponível. Então, já registramos. E que o submarino.com tinha uma pessoa que tinha o domínio. Aí a gente falou, olha, se a gente conseguir comprar, já tinha que lançar, né? Era brasileiro? Já estava, sei lá, era setembro. Era brasileiro que tinha o domínio? Não, era uma pessoa que gostava muito de submarino. Tinha um site sobre submarino, submarino mesmo, que andava debaixo de água. Ele foi marinheiro de submarino durante muito tempo. E aí a gente chegou e falou, se conseguir comprar o domínio, está valendo. Aí o diretor de marketing, na época que era o Balono, foi lá conversar com uma pessoa, que era em Manaus. Eu morava em Manaus. Nossa, o Deus. Então, com a missão, você só volta com o domínio, senão tem que achar outro nome. Tem que pensar outra coisa. E aí conseguiu, a gente conseguiu comprar o nome, né? A gente falou, agora é submarino, já está resolvido. Já está resolvido e fica por isso. E uma curiosidade, até hoje, eu acho que ainda está no ar, tá? Ele não quis vender. Ele vendeu, ele na verdade aceitou o dinheiro para migrar o nome para submarino.net. Então, até hoje, eu acho que ainda tem o submarino.net e o site original. O site original, que é onde ele conta essa história da vivência dele lá com o submarino. Lá, submarino e tudo mais. Ele topou, porque a gente falou, olha, você não fica com .com, mas você tem o .net, a gente paga para você migrar, ainda tem um benefício a mais. Daí que surgiu o nome. Surreal, Jansen, surreal. Jansen, olha, quando você fala assim, falar hoje que vocês já pensaram um negócio 20 anos atrás, com possibilidades de incluir novas categorias, hoje isso ainda é uma coisa que é desafiadora. Você começou lá atrás com livro e CD. Como foi, quais foram as categorias seguintes e qual foi o processo de integração dessas categorias já no processo de venda online naquela época? Então, a gente começou com livro e CD, aí em seguida foi brinquedo, depois começou a ir para categorias relacionadas à informática. Começou informática, aí entrou com eletroeletrônico, aí eletrodoméstico. Então, a gente foi indo para categorias que eram mais próximas, não de livro e CD, mas eram mais próximas de informática. E aí depois começou a se aventurar em ambientes mais difíceis, mais desafiadores. A gente começou a vender semi-joia, categorias, a gente entrou em beleza-saúde. Então, a gente começou a entrar em categorias que eram mais associadas ao público feminino, mas a forma de venda já era diferente. Sim, porque aí você já começou a criar uma série de soluções que precisavam acompanhar, por exemplo, foto. Ah, então, o que é o desafio? O desafio, sempre teve o desafio de logística, como é que é a entrega, como é que é a logística reversa, como é que você recebe de volta, desenvolver fornecedor. Até uma curiosidade, na época, os fornecedores não acreditavam tanto na internet. Então, você chegava lá para pedir, olha, queria vender a sua categoria na internet. Aí o cara olhava para a gente e falava, internet, como é assim, não vou vender, não quero vender, não sei o que é isso. Você tinha que convencer. Você tinha que convencer, você pediu por favor. Aí começava a vender, ele começava a tomar gosto. Esse negócio vende, que legal. Esse era um desafio, mas o maior desafio era você conseguir expor isso no site de uma forma correta. Que a pessoa entendesse o produto. Entendesse o produto. Não era sempre tão óbvio e tão fácil. Porque livre CD, na prática, todo mundo sabia o que ia comprar. Sim, sim. Então, a busca era a ferramenta mais forte de compra. Quando você ia para eletroeletrônico, ele até ia na loja, comparava. Agora, essas categorias, ela começa a ter muita compra por impulso, ela precisa brausear, às vezes precisa de dois, vai hoje, volta amanhã, daqui a três dias, ah, vou comprar agora. E você tem que saber... Tinha um processo de maturação da decisão ali. E você tem que saber expor o produto, tem que ter foto, tem que dar aquele encantamento para o produto. De como é que era. Jansen, quando você fala isso, eu estou pensando aqui numa série de tecnologias que não tinha. Vender livro era um valor considerável. Quando você vai para eletroeletrônico, você passa a ter demanda, por exemplo, por uma gestão de risco. Não tinha isso lá na frase. Você passa a ter necessidade de um parcelamento. Então, eu estou falando aí de meio de pagamento. Como é que foi isso, criar isso lá atrás? Porque, literalmente, isso foi criado. É, isso, isso, na verdade, eu acho que a gente veio pela necessidade. Era muito assim, olha, agora a gente vai... Começou com brinquedo, parcelamento começou com brinquedo. Vai vender brinquedo, precisa parcelar. Isso era 99, né? Parcelar, né? O que significa isso, né? Não, não, tem que parcelar. Crediário eletrônico. É o crediário eletrônico. Cartão aceita e tal. Começou ali, né? Que aí já tinha que mudar sistemas. É lógico que nada funcionou redondo. Tudo teve que ser desenvolvido e aprendido, né? Na eletroeletrônico também foi a fraude, né? A gente descobriu a fraude da maneira mais dura, né? Começou a ver que tinha a fraude. Sumia. Eu cheguei assim, o pessoal falou, olha, tem um negócio meio estranho, que é o que tinha um chargeback. Começando a subir, que a operadora diz que o cliente não fez aquela compra, não. Não fez aquela compra, não. Aí a gente falou, não, a gente controla, isso aqui não tem problema, não. A gente foi descobrir. Já tinha um valor considerável. Já tinha um valor considerável. Não chegou a ter um tombo grande, a gente detectou no começo, né? Mas a gente descobriu, vai precisar controlar, vai precisar aprender de forma remota, né? Imagina a loucura, né? Sim, sim. Nossa, Deus. Porque o cartão era válido. O cartão valia, tudo direitinho, né? Tinha limite, tinha tudo. Tinha tudo, só que não era da pessoa, né? Como é que eu descubro que você é a pessoa sem atrapalhar as outras vendas? Porque, às vezes, não adianta eu criar um processo tão complexo que a pessoa não vai querer comprar. Imagina se eu tenho lá, se eu tenho que ligar para todo mundo, se eu tenho que pedir documentação para todo mundo. E o cara vai dizer, ah, eu vou comprar pela internet, é mais complicado do que... Não, tem que ser conveniente. A gente foi aprendendo, não tinha sistemas. Quem foi que foi desenvolvendo isso para você? Você tinha uma equipe interna? A gente desenvolveu muita coisa com a equipe interna. O caos do antifraude, na verdade, quem desenvolveu para a gente, a gente contratou um terceiro, o Pedro Chamuleira. Da Criaceio. Da Criaceio. Ele é que fez a versão do antifraude para a gente. Ele nem sabia o que era fraude na época. Ele aprendeu com a gente lá como é que era essa história. Pedro, a gente vai ouvir a seu lado, viu? Essa foi a tua história. Mas a gente foi, na verdade, assim, não era assim, é interna, externa, contrata alguém e faz, assim, resolve. Resolve, não interessava como, onde. Dá para fazer? Dá para fazer. E tem que fazer? E logo, e rápido. E logo, e rápido, porque já está andando isso daqui, né? Não tem muita coisa. E-mail marketing, naquela época, também teve o que fazer, porque vocês foram adquirindo uma base. Tinha que falar com essas pessoas. E-mail marketing, até no começo tinha umas ferramentas, eram muito caras. A gente foi olhar, ele cobrava muito caro para o cara e-mail enviado. E aí falou, não é viável, vamos ter que partir para a solução própria. E a gente até começou usando o Outlook, já viu que não ia funcionar e aí desenvolveu uma ferramenta própria, porque precisava enviar. Eu lembro qual foi o desafio, né? Começou a criar a base. E a gente tinha a ideia de acionar a base uma vez por semana. E o diretor comercial falou, olha, agora não, agora a gente vai mudar mais do que isso. Então a gente falou, quanto é que vocês querem mandar? E o cara falou, a gente tem que mandar um milhão de e-mails numa campanha. Então a gente falou, vamos ter que fazer uma ferramenta que... Que suporte isso. Na época era complicado. Era complicado. Tudo tinha que ser feito, mas também era muito desafiador, porque tudo você tinha que construir. Era muito legal, né? Era uma adrenalina super positiva. E o que era legal? Você podia errar. E como não tinha referência, como você não tinha... Você estava criando, né? Na verdade, já que foi o Quiroga que me provocou, tinha lá americanas.com criando o lado dela e inventando um lado, submarino que inventando o outro, né? Todo mundo ia correr para ver quem inventava primeiro, né? Sim, sim, sim. Você podia errar, você podia tentar. Então era muito estimulante. Um ambiente, é isso que eu ia falar, um ambiente, como é que fala assim, vivo. É, totalmente. Do que tinha se feito. Totalmente. Janssen, assim, o e-commerce lá atrás não é o mesmo que nós temos hoje. Que não é o mesmo... Vou nem dizer 20 anos daqui das coisas. Muita coisa mudou. Na tua percepção, você que veio acompanhando a entrada, criou a entrada de novas categorias. Hoje a gente está vendo aí marketplaces, por exemplo, que são zilhões de categorias no mesmo espaço. De produtos, né? De produtos. Como é que você está enxergando esse crescimento? E esse momento do e-commerce agora para a gente levar para um futuro? Ah, então, o... Assim, tem várias coisas. Uma coisa que eu falo cada vez, tecnologia era muito relevante no começo, né? Porque nada... Você não tinha? Não tinha. Hoje você consegue montar a sua loja, integrar com marketplace, fazer antifraude, ter o back office, tudo contratando por sites na internet, né? Então, tecnologia, ela é relevante ainda para os grandes, mas ficou menos relevante para quem está entrando, para os pequenos e médios. Então, o primeiro fenômeno que eu acho que aconteceu de fato, que sempre foi uma promessa, mas agora aconteceu de fato, é que o comércio eletrônico hoje, ele tem grandes, mas ele tem uma quantidade gigantesca de pequenos vendendo, pequenos e médios. Sim, sim. Porque essa barreira parou de existir. É muito mais você ter uma ideia diferente, você ter uma proposta de valor diferente do cliente, você ter um atendimento bom, um serviço legal, né? Afinal, o cara está comprando a internet. Verdade, verdade. Vai falar de você, vai. Quer dizer, você ter essa referência, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que mudou gigantescamente. O pequeno consegue entrar e entrar rápido. E não é que é fácil, porque a competição é grande. Sim. Mas ele consegue, ele consegue estar... É acessível. Ele é acessível. Ele consegue sair vendendo no dia seguinte e expondo as suas ideias. Verdade. Então, essa eu acho que é uma coisa que é bem diferente hoje do que foi na época. Tive uma barreira muito grande para o e-commerce entrar. E você começa a ter uma outra coisa que já está bem presente, que é a questão do celular, né? O e-commerce não é mais e-commerce tradicional no computador, né? Ele é no computador e ele é no celular. E acho que isso muda muito, né? Isso muda muito, porque começou a integrar também com o ponto físico. Então, você começa aquela história de você ter e-commerce e ponto físico, já começa a ser mais... Verdade. ...relevante aquilo acontecer mais. Você começa a ver pessoas que começaram para o e-commerce e começam a expor em ponto físico para ajudar a venda do e-commerce. Você começa a ver o contrário, pontos físicos, lojas, que perguntam como é que eu trago esse cliente que está aí andando no celular, está do meu lado, né? Verdade. Passou do lado da minha loja e... E eu não sei como é que essa pessoa vai se apresentar. E eu não sei para jogar ele fazendo engraçado da minha loja. É verdade. Você começa a ter uma... Isso já é uma realidade. Então, isso deixou de ser... A gente sabia que ia ter o Omni Channel, né? Sim, sim, sim. Está em 2000, né? Mas, hoje em dia, é verdade. O mobile, ele está fazendo essa integração. Uma outra coisa que é uma realidade muito doida, né? E aí eu já tenho... Eu não sou tão social que se fala, né? A internet começou... É muito engraçado isso, viu? A internet começou da BBS. Quer dizer, a BBS... O primeiro público que entrou na internet era o pessoal da BBS. E a BBS era totalmente social. Porque as pessoas todas se falavam, se conheciam, trocavam. Era muito do... E a internet no começo não foi assim. Ela foi aquele negócio de... Eu navego o mundo inteiro, de espalhar. De espalhar. E agora vai voltando, né? Você vai voltando. Está ficando umas ilhas, vai criando clusters. Então, você começa a ter aquele negócio. A pessoa acha que o marketing tradicional é suficiente. Não é. O que o pessoal fala de você cada vez mais... É mais relevante. É mais relevante. Então, você está... Todo dia você está... É aquele 7x24 com serviço bom o tempo inteiro. Verdade. Não pode dormir. Porque o meu tem sábado e domingo. O meu tem sábado e domingo, gente. E começa é assim. É, e começa é assim. É 365 dias por ano, né? É verdade. O cara fala, não, acabou o Natal, eu estou tranquilo. Não, vem de bem entre o Natal e o Ano Novo. Vem de bem entre o Natal e o Ano Novo. O único dia que cai o tráfego é na virada do ano. Na virada do ano o cara pode comemorar, porque realmente acontece muito pouco. É verdade, não tem... Carnaval também é um pouquinho assim, mas virada do ano... Virada do ano. É o único dia ainda que eu acho que é tráfego. O resto não tem como fazer. O cara 25, acabei, não, acabou não. Acabou não. Faz a venda do dia 26. Faz a venda do dia 27. E entrega no dia 27, porque o cara vai estar esperando. Vai estar esperando antes de viajar para o Ano Novo. Então, quer dizer, as coisas têm ficado bem mais desafiadoras. Tem ainda outras coisas que são bem legais, que a gente tem visto, que tem mudado e agora já são mais para frente. Um é o Big Data, essa capacidade de processar informação de forma gigantesca. Muita coisa em tempo real. Sim. Isso tem criado um ambiente que é desconhecido ainda. E a gente não sabe nem ainda onde vai dar. Esse ainda não sabe o que vai dar. Quais são as possibilidades. E tem uma coisa que eu confesso que eu não sei também onde vai dar, que é o que o pessoal fala muito daquela coisa da internet das coisas, né? Que é você ter... Das coisas comprando para você. Ninguém sabe mesmo o que vai acontecer. Eu outro dia ouvi algo interessante, já sei. Então, é por acontecer. Então, você fala assim, é tanta coisa, já mudou tanto, está acontecendo tanta coisa agora que você tem que estar conhecendo e tem tanta coisa para acontecer que a gente não sabe onde vai ser. Eu tenho ideia. É um ambiente vivo. Essa da internet das coisas, a pessoa falou, olha, fazer a geladeira lembrar ao supermercado que a tua alface acabou é fácil. Fazer a alface não chegar na sua casa murcha é que é outra coisa. É que é outra coisa. E aí, esse tempo da espera do processo lá atrás, da logística, da embalagem, das coisas que estão por trás para a alface chegar fresca, isso é que a gente não tem ainda resolvido. Ainda tem que fazer a coisa acontecer, né? Não tem. E tem um fator que a gente esquece, porque a gente fala internet das coisas, mas na realidade é pessoas usando internet das coisas. Que é outra coisa. Que é outra coisa. Porque essa história da tecnologia, a gente fala muito, a tecnologia é bacana, é tecnologia legal, show, bacana, a gente faz, manda, envia e está tudo resolvido. Mas peraí, tem que alguém querer usar. É, verdade. E a pessoa que vai usar, ela vai usar porque é conveniente para ela, porque é legal, porque é prático. Ela não vai usar só porque é... É inovação no tempo certo. E agora você me trouxe à memória uma outra coisa. Você participou de algumas inovações lá atrás, de música, de e-book, que naquela época estavam tão à frente. Não deu certo. Então a gente está falando, vamos falar um pouquinho dessa coisa da inovação, que é isso que você está me dizendo aqui. A inovação precisa acontecer no tempo das pessoas, da necessidade das pessoas. A inovação, na realidade, ela acontece muito antes, a gente acha que não, mas ela acontece muito antes das pessoas, você achar o que a gente chama da usabilidade, você achar aquela forma que realmente você começa a encantar as pessoas. O exemplo que você deu, a gente lançou, em Submarino, a gente lançou um site de MP3 em 2000. E como a gente não ia conseguir, em acordo com o gravador desse edifício, com artistas independentes. Então a gente tinha um acervo, até vendia, vendia, baixava, controlava, podia tocar no computador, funcionava, pagava o direito autoral. Então o negócio não era tão... Era certinho. Não era certinho. Era um iTunes bonitinho. Não era um iTunes perfeito, mas era um iTunes... Para a época. Para a época. Só que aconteceu, não deu escala. A gente acabou abandonando o projeto, porque a gravadora não queria disponibilizar o acervo dela, precisou realmente do iTunes um pouco depois, conseguir gerar essa, que se chama de... Conseguir quebrar essa grande barreira, ter oferta, volume e ter o aparelho. O que fez a música digital não foi o computador, foi o iPod. O iPod, é verdade. Precisava do aparelho. Então você fala assim, cara, inovação, a tecnologia, até a própria, o aparelho já estava liberada. Existia, porque tinha aparelho de MP3 na época, mas não estava da forma que aquilo encantasse a pessoa. O usuário. Então como é que a pessoa vai ser encantada? Aí a pessoa fala, não, vou aprender, vou descobrir, vou pesquisar. Você não vai saber. Não. Não vai saber. Então a inovação, ela tem essa questão, né? E às vezes a pessoa tem uma inovação e ela fica frustrada porque demora algum tempo para a coisa engrenar. Acontecer. É verdade. Mas de repente ela pega e vira, né? Você tem o WhatsApp, né? O WhatsApp, um amigo meu começou a querer me convidar para o WhatsApp, é que eu não sou muito social, então não vou ficar respondendo essas coisas. Aí ele ficava, tinha no Blackberry ainda, você acredita nisso? Nosso Deus. O WhatsApp era no Blackberry, porque ninguém sabe o que é Blackberry, né? Se você olhar daqui a pouco vai falar, o que é Blackberry? O que é Blackberry no Google? Mas era, começou no Blackberry e ele me mandava lá, não, entra no WhatsApp, WhatsApp. E eu falei, ah, não vou entrar porque a gente vai ficar conversando. Conversando? Me liga que a gente fala. Não, 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 manda um e-mail que eu respondo na hora que eu puder, só mais, mais... E ele mandava os convites, né? E de repente, hoje em dia, quer dizer... Ninguém mais fala, só escreve. Hoje em dia ninguém mais. É tudo, já te mandei um WhatsApp, você tem que entrar, né? Se eu não entrar no WhatsApp, o cara fica ofendido, né? E demorou muito para poder responder. Já estou aqui no restaurante, sentado, na mesa... Cadê você, né? Cadê você? Cadê você? Já sei uma coisa, assim, bacana também nessa tua carreira no e-commerce, foi a tua formação de legado, você teve a oportunidade de trabalhar junto com algumas pessoas que hoje estão liderando grandes operações. Você tem noção desse teu legado, dessa liderança, dessa mentoria? Ou isso foi inconsciente lá do início? Legado é sempre uma palavra... É difícil, né? Difícil porque você começa a falar que a pessoa está ficando velha... Não, não estou não, não é esse o sentido, pessoal. Eu ainda estou... Eu ainda estou... Tá ótimo! Voltei para a ativa. É mais no sentido de honra. Você tem noção? Mas assim, não, mas o que aconteceu não é uma coisa minha, não, não é... Foi muito do ambiente que a gente viveu, do submarino, e uma escolha que a gente fez muito correta. Como a gente começou em 99, e na realidade não foi a ideia, não foi minha, foi o Murilo, né? Murilo chegou e falou, ó, gente, a gente não tem... Ninguém conhece comércio eletrônico. A gente vai contratar alguém que vem do varejo? Não, vamos contratar o pessoal com potencial? Vamos pegar um pessoal que quer fazer jeito de empreendedor, recém-formado. Pegou um perfil muito bacana. E aí a gente começou, foi nessa linha, vamos botar para a gente, algumas pessoas com experiência, mas poucas, né? Sim, sim. E vamos atrás do pessoal muito mais no potencial do que na... Vamos dizer, do que... Da experiência. Da experiência que ela vinha. Até porque nem tinha. Exatamente, falou, o que a gente vai fazer? E aí, a gente foi buscando pessoas, começou com uma turma que estava na GV, né? O Fábio Pereira é dessa época, né? Era o Fábio Pereira, estava o Pedro, estava o Léo Xavier, né? E a gente até, de uma forma na época, a gente podia ser mais politicamente incorreto, chamava ele de B1, B2 e B3. São 99, né? Então começou com essa turma. Acho que é uma turma que tinha potencial. Eles aprendiam. Eles aprenderam a fazer. Não foi... Ninguém ensinou, né? O máximo que a gente faz é a brincadeira de você dar o guardrail, né? Na hora que o cara está indo muito por um caminho errado, você fala, Opa, peraí que você vai quebrar, volta pra aqui. Mas é o máximo que você precisa fazer. São pessoas com muito potencial, né? Depois a gente começou a trazer pessoas pra área comercial, teve que expandir categoria. Então, categorias que ninguém sabia fazer. Aí o Marcelo Ribeiro veio nessa época. Tem o Bonfá também. Foi nessa época. Então a gente, em logística também, teve essa mesma coisa, né? O Armando veio do Hopi Hari. O Bonfá também veio do Hopi Hari, que era parque de diversão, né? Nada a ver com e-commerce, né? Não. E a gente ia trazendo as pessoas muito mais pela vontade que elas tinham de aprender, pelas vontades que elas tinham de fazer, né? Por esse potencial, pelo não ter medo de errar, do que propriamente pela experiência anterior. Então o que acontece? Não teve receita de bolo, né? E eu acho que a gente teve um grande benefício, que a história do submarino sempre atraiu muito esse... Esse espírito. Esse perfil. Então a gente conseguiu ter muita gente com esse perfil durante um bom tempo, né? Que fez toda a diferença. Então era uma turma muito boa. Aí você fala assim, hoje eles estão, tem muita gente boa em vários lugares, porque eles são muito bons mesmo. Quer dizer, o mérito que eu tenho é basicamente não atrapalhar muito eles. Atrapalhava de vez em quando. Atrapalhava de vez em quando, não muito. De vez em quando atrapalhava. Não, não faz isso aqui não. Não faz isso aqui não, agora não. Vai assim e tal, mas não atrapalhava tanto. Não atrapalhava tanto. Para a gente encerrar, Jans, eu queria que você deixasse uma pergunta para o próximo e quem você acha que pode ser o próximo entrevistado nessa sequência. Por gentileza, a sua pergunta. Então, eu pensei numa pessoa que até a gente tem uns projetos que a gente fez em sociedade, que é o Paulo Umberg. Porque o Paulo Umberg tem uma história muito legal, ele começou o comércio eletrônico Shoptime lá atrás, então viveu esses 20 anos. Ele vai dizer que é novo, mas não é, perto da minha idade. E ele sempre teve um espírito muito empreendedor. Ele sempre trouxe muita novidade para o Brasil e ele sempre fez coisas que, assim, não é que ele só na época fez. A vida inteira dele sempre foi fazendo coisas sem muita referência, desafiadoras, muito inovadoras. E a pergunta para o Paulo é para ele contar para a gente, como ele fez muito projeto diferente, muito projeto maluco, perguntar qual foi a experiência que ele considera aquela que ele fala, essa realmente foi muita loucura, foi o projeto mais diferente, com mais coisas que eu não esperava acontecer, para a gente ouvir um pouco dessa história. Perfeito, perfeito. Paulo, vamos ter a nossa conversa em breve. Vamos deixar outra pergunta, Jansen? Para outra pessoa? Vamos deixar outra pergunta. Outra pessoa legal, que eu acho que vai ter uma história para contar, é o Ricardo Iqueda. O Iqueda começou a internet lá atrás, em 96, ele fez o primeiro site da Livraria Cultura, conhece e-commerce, era desenvolvedor, uma empresa de desenvolvimento. Teve empresa de desenvolvimento durante muitos anos, eu fui um investidor durante um período, desse projeto, e ele vendeu para a Rakuten em 2011, e ficou mais três anos à frente da operação aqui no Brasil. Então, acho que o que a gente pode perguntar para o Iqueda, ele contar um pouco como é que é o e-commerce no Japão, já que ele teve que ir lá conhecer o Japão. O que é diferente? Como é que é o comércio eletrônico lá? Porque é outra cultura, é outro local, e a Rakuten é o maior player de e-commerce no Japão. Então, ele consegue falar, acho que de dentro, contando assim, olha, no Japão é assim que é o comércio eletrônico, essa é a sua diferença. Como é que funciona? Perfeito, Jansen. Muito obrigada, foi uma honra te ouvir do lado de lá, do lado de cá, dos teus 20 anos. Muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. A gente fica por aqui, até o próximo Bate-Papo. Até mais. A gente fica por aqui, até o próximo Bate-Papo.